Oi lindezas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e hoje eu trago aqui para o canal a minha receita de sabão. Os ingredientes são 2 colheres de soda diluído em 80 ml de água, 180 ml de etanol, mas pode ser álcool 70 também, 50 ml de água sanitária, aqui eu tenho o óleo novo, mas pode ser usado, são 200 ml, 150 ml de sabão líquido e bicarbonato de sódio são 4 colheres. Bora para a receita? Dentro do liquidificador a gente vai colocar o óleo, se seu óleo for usado, não use óleo que tenha gordura animal, porque senão não dá certo, o sabão talha, separa, vira uma murrinha. Então aqui opte por um óleo tipo que você fritou uma batatinha, que daí vai dar certo, tá bom? A soda, a minha aqui é 99%, então é uma soda boa, você coloca com cuidado aí para não voar na pele, tá? É sempre bom usar uma luva também, tá? Uma máscara, um óculos para proteger. O etanol a gente já coloca aí dentro e a que boa, candida, água sanitária, água lavadeira, como você quiser chamar, tá bom? E agora a gente vai tampar esse liquidificador bem tampadinho, tá? Para não correr o risco de voar nadinha na gente e vai bater. O bom do liquidificador é que agora a gente vai economizar o nosso braço, tá? A gente vai bater aqui por aproximadamente 5 minutos. Depois desse tempo, o liquidificador está até saindo fumaça de tão quente, é normal, ele esquenta mesmo. Eu venho com uma colher, ó, e dou uma mexidinha dentro para ver se eu já consegui chegar no ponto. O ponto, ela tem que secar na colher, olha só, você mexe ela e essa melequinha ela vai secar na colher, vai ficar até esbranquiçado. Então, esse é o ponto para já ir para a bacia. Então, agora a gente vai entornar na bacia. Ah, Vanessa, não era só continuar batendo o liquidificador? Não, vira lá dentro. Eu não sei o que acontece, não endurece no liquidificador. A gente tem que mexer agora na bacia. Então, eu jogo na bacia, venho com uma colher e mexo. Só que é super rápido. Eu vou acelerar o vídeo aqui, mas não foi nem 2 minutos mexendo. Então, agora é só dar uma mexidinha até engrossar, tá bom? Então, bora mexer, 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 mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, 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 mexe com os pés, mexe, 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 mexe e a cabeça. Olha lá, tá virando um bolinho, uma melequinha, né? Essa massinha assim, ó. É assim mesmo a massinha, ó. Assim já tá bom. E aí, eu venho com a água fervendo para diluir essa melequinha. Então, aqui já vai virar um sabão, olha só que legal. Essa é a parte que eu mais gosto, devia transformar em sabão. Eu já venho também com sabão líquido, já coloco aí dentro, ó. Já vou misturar bem. Se quiser, pode colocar corante, essência, o que você quiser aqui dentro, tá bom? E venho com água fria. Então, aqui foi mais 1 litro de água fria, 2 litros de água fria. E venho com bicarbonato também. Eu vou colocando aos poucos, porque o bicarbonato tem a função de engrossar o sabão. Então, a gente vai olhando. Se a gente colocar muito, ele é fino em vez de engrossar, viu, gente? Mas aqui 4 colheres é o suficiente, olha. E venho com mais 1 litro de água fria. E agora vai ficar bem ralo, eu vou misturar e deixar esse sabão descansar. Depois que o meu sabão descansou, ele já esfriou, a textura dele voltou a engrossar. É normal, depois que esfria, ele engrossa. E eu vou deixar ele nessa textura mesmo. Não vou acrescentar mais 1 litro de água, só os 3 litros de água fria pra mim tá bom. Mais 1 litro de água quente. Então, ele deu 4 litros de sabão. Se você gostou dessa receita, deixe seu like e compartilha com mais pessoas. Se for novo, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! E aí